o galera me dá um fazendo um vídeo de motivação a mão a cor da mão só deus na causa lindo céu bem frio maravilhoso rio grande do sul o terreno aqui é mole mas o que acontece olha eu de novo e eu vai ver cargueirão chique mas uma coisinha outra hoje hoje aconteceu um probleminha foi carregar live na hora de sair lá da balança de um estralar e pai não saia legal é uma coica novinha que linda é bom acabei de carregar na fazenda ali produtora peguei a pista ali fez um barulho parei lá na frente tem uma balança desativada não deixa eu tivesse ficado lá aí pra mim era esticadorzinho aqui ó mas na verdade é isso aqui ó polia do ar condicionado pifo mesmo assim galera não xinga não viu xingar aumenta a conta a conta já tá alta aqui eu tô pagando meus pecados às vezes uma malcriação que você faz com seu pai você paga lá na frente uma pedra que você põe no pé do cara ali pra atrapalhar e passar você leva o morro lá na frente às vezes eu tô pagando os pecados a fibra fica até com raiva vai filmar isso não falei não tô falando mal de fibra não falei não tô falando de situação inesperada da qual você quebra a mão aí e ali não tem como fazer nada ali não tem como fazer nada por que não tem que fazer nada porque ali é uma polia do ar condicionado elas são duas polias e três magnetos quando você liga lá dentro o fiozinho dá um magneto ele acopla o miolo de dentro do ar condicionado só podia fazer uma coisa ali arranjar outra correr arrancar o motor do ar condicionado depois arrumar mas aí não dá acabei de trocar uma puíca achando foi até que ela estourou como ela estourou no centro dela que é a divisão das duas o mecânico foi lá me atender ali onde eu tava carregando falou assim o seguinte quando a puíca quebra assim ela não é o diafragma ela é o miolo o miolo é mais complicado ali tem bruxa e tal ali nem qualquer lugar que arruma quer que isole freio dianteiro isolar cara se isolar vai ter que isolar os dois se não ficar puxando a empresa mandou uma nova né graças a Deus cara foi lá buscou quando acabei de sair lavei as mãos almocei me deram até o almoço lá não andei três quilômetros um dois três lá naquela placa lá tem uma balança eu joguei dentro da balança desativada fiz duas manobras esperei o trânsito passar e voltei tentei voltar para a cidade tô aqui no sul a cidade do sul aqui aí não sei se vai dar eu parei que o barulho aumentou muito está arriscado ela soltar desencaixada de dentro que a velocidade é muito rápida né liguei para o encarregado e falei não não para onde você está vou ligar para o recurso não adianta voltar não eu tentei voltar que eu ia daquele lado voltar dá 7 quilômetros aonde está o mecânico mas então é isso aí pessoal é vocês às vezes que são às vezes fica pensando assim tudo que fizer aqui vai pagar quando morrer paga aqui mesmo eu sou do bem né não sou do mal uma malcriação que você fez com a sua mãe uma pessoa qualquer uma atitude que você deixou de fazer para alguém um ato bom aquilo vai pesar hoje eu tô pagando tomara que a conta é até encerrada que não tem nem cartão vai passar cartão de ideia para passar com tanta conta que eu já paguei quebrado em beira de pista em estrada espero que a empresa ainda continua comigo lá porque sinceramente eu tô pensando se eu vou continuar aqui que eu não tô aguentando mais pedir conta eu não vou né mas é difícil muito problema ai ai mas vai dar certo eles devem estar grilado comigo não tá em base o cara acabou de me ligar pediu uma peça agora já quebrou de novo mas não é eu qualquer veículo a partir da hora que ele está muito usado é difícil e a culpa não é da empresa a culpa é do mercado a culpa é da política a culpa é nossa que nós queremos melhorar o nosso futuro no passado elegemos pessoas aí que fez chegar a esse ponto que tá ainda continuamos elegendo pensa bem viu a pessoa tá chegando vê se salva a nossa pele eu mesmo não ganho tu vai pagar pecado não viu olha aí bom um abraço macroestrado da vida quando meu barulho para eu parei eu olhei por baixo eu pensei que era mais grave eu falei o rolamento do esticador de correr eu já troquei esse rolamento duas vezes na estrada o cara foi trocar um socorro lá no meio do mato ele trocou o rolamento que não tinha os ele não tinha a peça e trocou o rolamento na pancada passou uns dois meses ele estragou troquei nessa viagem nessa viagem agora deixa eu pensar na outra viagem fui lá vim aqui no sul voltei tô voltando no sul estragou de novo e o grande do sul um abraço ainda bem que tá quente hoje se eu ficar quebrado aqui eu tô fudido porque... mas dá pra trocar devagarzinho vou tocando um metro vou tocando dois metros vou tocando dois, três metros se ela cair não vai cair com o motor quente ainda bem ó o problema é o motor tá quente a correr a cair aí você vai ferver a junta do cabeçote mas agora tá fresco ó acabei de sair do cliente eu vou... se a firma não arrumar o mecânico eu vou tocando devagarzinho e para ali tem um posto aqui 5km tem um posto eu vou troco mais um pouquinho e para espera um pouquinho não caiu não não vou fazer isso se ele não tiver recurso eu vou pro posto aí é só segunda-feira vamos ver o que vai dar um abraço marca para o estrada da vida do dia a dia vida de camereiro gente o inferno é... né na verdade o inferno é lá não o inferno é no chão mesmo aqui em vida tchau tudo de bom tchau